John Petrucci e a Ernie Ball Music celebram os 10 anos da guitarra Madity, com uma edição especial de aniversário, em homenagem à sólida parceria entre o guitarrista do Dream Theater e a renomada fabricante de instrumentos. A Madity evoluiu ao longo dos anos, com diversas versões que variam entre os modelos elegantes de 6 cordas e as robustas opções de 8 cordas. Diante desse histórico, Scott Ball, vice-presidente da Ernie Ball Music, buscou um diferencial marcante para esta edição comemorativa. Petrucci e a equipe criativa discutiram como inovar na apresentação da guitarra. A escolha recaiu sobre um acabamento único chamado de Silver Challenge, que confere um visual moderno e sofisticado ao instrumento. Além disso, a edição é equipada com captadores de Marzel, Remaker e Dreamcatcher, especialmente desenvolvidos para este modelo e que possui capas personalizadas. Esses captadores foram descritos pela de Marzel como monstros sonoros com timbre surpreendente. Suas capas cromadas incluem o logotipo do Dream Theater, inspiradas no modelo NOMAC MESGIST, criado para comemorar o lançamento do álbum Tastonishing, em 2016. No aspecto técnico, a guitarra é equipada com um pré-amplificador ativo Custom Music Man, que inclui controle de volume, push-pull para aumento de ganho. Há também um botão push-pull na parte traseira, que alterna entre os modos mono e estéreo, proporcionando uma flexibilidade sonora e adaptada às necessidades de Petrus. Outro destaque da MESGIST 10 anos de aniversário é o sistema Fishman Power Bridge Piezo, integrado em sua ponte trêmulo flutuante cromada. Essa configuração permite timbres cristalinos e limpos, além de oferecer uma potência para altos ganhos. Dessa forma, a guitarra abrange uma ampla gama de possibilidades sonoras, atendendo tanto aos sons mais pesados quanto aos sons mais suaves. A guitarra também se destaca pela combinação de madeiras de alta qualidade, que proporciona uma sonoridade e sustentação excepcionais. O modelo conta com as laterais em alder, tampo em maple e um braço de mogno de Honduras, com escala de ébano de 24 trastes médio-jumbo. A guitarra também oferece uma sonoridade rica e tridimensional. Petrusci comenta que essa foi a escolha imediata para garantir um timbre completo e poderoso. A edição também inclui detalhes como o símbolo JP no primeiro traste e um logo ousado no décimo segundo traste. De acordo com a Enibal, a Mestre de 10 anos é o tributo perfeito para uma década de colaboração. Cada guitarra é numerada e assinada com um certificado de autenticidade, tornando-a uma peça valiosa e comemorativa dessa parceria. E se você curtiu esse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também deixa aqui um comentário para mim. Eu sou o JC Rock e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho